Música Bancada da oposição, o seu governo elimina a medida de criação do fundo veteranos. Livros de discussão fazem especialidade em orçamento ratificativo e em um foco no Parlamento Nacional Terçanê. Deputada da bancada da oposição, o senhor T Maria Barreto Gurumali Russo elimina o orçamento bilhão Ida, que o governo prevê o fundo veteranos e o orçamento ratificativo Terçanê. Representante do povo e o Parlamento Nacional considera o orçamento do fundo veterano que os programas governam, mas que o compromisso político governam durante a campanha-eleição presidencial Terçanê que ganham veteranos e reforços. Proposta número 10, o que aceita ter teres que eliminar bilhão Ida. Também, eu quero dizer, eu quero dizer. Durante a audiência do orçamento geral do Estado de 2022, o ministro e secretário do Estado Ida colocaram o assunto bilhão Ida. A minha filha filha, o que a proposta aumenta o orçamento geral do Estado Ida, a minha filha ministro que o secretário do Estado Ida colocou o nome Ida. A minha filha. Tem que ter que trabalhar a campanha-eleição presidencial, filha filha, o que a promessa Ida, a campanha-eleição presidencial, filha, o orçamento ratificativo, mais o bilhão Ida, a minha filha, o que a gente vai fazer o veterano. Depois, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha. A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha. A minha filha, 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 o orçamento bilhão ida para o Fundo Veterano não é importante, tanto o orçamento bilhão ida não é, o governo se usa de retorno, não é russo, então mantém o orçamento nem. O orçamento bilhão ida não é, 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 o orçamento bilhão